Pessoal, vamos começar, então. Essa tela que tá aí é a do livro, certo? Como sempre. Esse é o vídeo número 8, acho. Ou 9. Acho que é o 9 já. Uau! É o vídeo número 9. Vamos continuar. Não para não. Então, nesse, hoje, vamos continuar, como eu já falei. Vamos continuar aqui esse assunto do, ainda no capítulo 2, vocês devem se lembrar dos primeiros dias nossos desse curso, que eu disse como é um dos assuntos mais importantes de sistemas operacionais, é exatamente esse, né? Processo e threads. Então, nós estamos aí vendo. Aí, nós estamos aqui, ó. Interprocess Communication. Mais especificamente, entrando agora hoje em monitores, ok? É. É isso aí. É isso que nós vamos fazer. Então, nós exploramos bastante as diretivas Sleep Wake Up, no encontro anterior e no antes do anterior, né? A gente saiu aqui da espera ocupada, Sleep Wake Up, semáforos foi o assunto principal da conversa anterior, o mutex, né? Que é a exclusão mútua com semáforos binários. Aí, nós vimos o problema clássico do produtor consumidor. Esse exemplo é ótimo e a gente usa para ensinar e ele é muito bom, porque ele traz uma característica bem simples de entender e a importância de eu trabalhar com essa figura aqui, né? Como eu já discuti outras vezes, né? O fato de eu ter uma região crítica e um processo central em uma região crítica, um de cada vez. Esse aqui eu preciso garantir. Então, vamos lá. Eu já estou passando rápido, porque a gente vai continuar, tá certo? Tá, tá, tá. Essa também está sendo gravada essa. Aqui está a parte do Sleep Wake Up, como eu falei. O problema do produtor consumidor está aí. Aqui, resolvendo com semáforos o problema do produtor consumidor. Discutimos essa questão aqui, né? Vocês devem se lembrar. Fazer o down para entrar na sessão crítica e o up para sair da sessão crítica. Aqui, no caso, é do consumidor. Nós resolvemos isso. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar agora. Porque o que eu estou passando, às vezes, está com alguma coisa na cabeça. Ficou, tá? Ficou na cabeça, é normal. Então, como eu disse, o down, isso eu sintetizei para vocês, para ser didático, né? Down, cara, é usado no semáforo para entrar na sessão crítica. E o up é sair. Esse é um resumo, assim, superficial, mas é isso que ele faz. No detalhe, a gente fez no encontro anterior, né? Aqui tem toda uma explicação. Mutex é o nome que nós damos para semáforos binários, né? Então, aqui, ó. Tem aqui essa marcação amarela. Mutex é uma variável compartilhada que pode ser uma, pode estar em um de dois estados, bloqueado ou desbloqueado. Ou seja, combinado, né? Então, a gente chama simplesmente de mutex. E isso é usado repetidamente na literatura em geral da área, tá? Isso aqui não está no nosso contexto. Aqui tem uma explicação no livro sobre mutex em petreads. Eu não julgo essencial aqui nesse contexto, não, porque é uma aplicação do mesmo assunto, usando petreads em seco. Não muda nada, é só mostrar código em seco. Eu vou fazer isso hoje ainda, mas eu vou mostrar com Java, tá? Hoje ainda. E aí vem os monitores, né? Que é uma consequência, ou a sequência, né? Desse assunto. Eu parei aqui com esses slides, ó. Vocês devem se lembrar dos conjuntos de slides aqui, tá lá disponível para vocês também. Lá na frente. E aí eu vou retomar o contexto para a gente seguir. O nosso exemplinho é do protoconsumidor, né? Nós falamos. Toda essa discussão, espero que vocês se lembrem, né? De por que que o Sleep Wake Up, afinal, não funciona bem, só o uso de Sleep Wake Up. Porque um dos processos... Ambos os processos podem dormir, né? Discutimos isso, né? Num exemplo específico do protoconsumidor, mas ele generaliza. A historinha de por causa... Por que o semáforo, para eu ter uma fila de espera? Um bit de espera de wake-ups. Então, discutimos isso. O Dijkstra na proposta de semáforos. Aquela questão dos termos, né? P e V. Foi assim, originalmente, que o Dijkstra definiu o Down e o Up. Semáforo binário. Vamos passar mais rápido. Vai ficar chato. O protoconsumidor com semáforos. Discutimos bastante também no anterior. Aí, nós chegamos aqui antes de encerrar, né? Ao anterior. Tudo isso funciona bem, funciona, mas tem um probleminha, né? Que é que está relacionado ao programador em si, né? A equívocos de programação. Possíveis equívocos de programação. Então, se eu errar na programação, eu posso ter uma inversão aí de uso, no caso do protoconsumidor, né? Também nós discutimos isso. Vocês lembram? Vocês estão aqui na sala. Vocês lembram dessa discussão? Eu repito ela. Lembra? Também, Gabriel? Isso não falta aqui. Não tem problema algum. Um pouco. Legal. O problema, a questão essencial não é a solução em si, né? O uso em si da diretiva, ou do uso dos semáforos, né? Mas a forma de usar o semáforo. O problema central aqui é o seguinte, né? Se, por acaso, o implementador, usando esse recurso, comete equívocos ao usar o semáforo, eu posso ter uma situação absurda, né? Ou, nesse caso, aqui, um deadlock. Então, se o produtor entrar no buffer, entrar lá, tentar encontrar o mutex igual a 1, ele vai tornar o mutex 0 e vai entrar. Imagina o produtor entrando. Isso é normal. Só que, se eu tiver invertido o código, e colocado isso aqui trocado, né? Essa é a discussão. Então, se eu inverter e colocar dar o mutex antes de dar o empty, esse aqui é um exemplo específico, mas isso acontece sistematicamente na programação, se você se equivoca, né? Isso é natural. Então, se eu inverter, colocar dar o mutex, dar o empty, inverter os dois, o que vai acontecer? O produtor, primeiro, vai executar o mutex, vai encontrar 1, ou melhor, é. Se o produtor encontra o mutex igual a 1, passa ele para 0, e ele passa, segue. E se ele segue, é porque ele passou pela exclusão mútua. Portanto, ele tem acesso ao buffer, se eu não colocar assim, né? Mas aí tem aquele testezinho. O buffer está cheio, ou o buffer está vazio, aí ele vai encontrar o buffer cheio, suponho. Se ele encontrar o buffer cheio, é porque o empty é 0. Então, ele vai ser bloqueado. Só que ele entrou na sessão crítica. Por que ele entrou? Porque o mutex liberou ele. O consumidor, quando ele for consumir, ele vai ficar bloqueado também. Por quê? Porque ele vai encontrar o mutex 0. Então, nesse exemplo aqui, o produtor tomou conta da sessão crítica, né? Ele entrou na sessão crítica e não conseguiu avançar. Por que ele não conseguiu avançar? Porque ele ficou bloqueado pelo buffer estar cheio. Se ele fica lá com o buffer cheio, ele bloqueou. Então, portanto, ninguém mais entra. E aí eu tenho uma situação de deadlock. Esse é um caso específico de uma programação equivocada com semáforos. Ninguém está isento de cometer erros. E aí, claro, você tem que fazer experimentos, fazer testes e tal. Por causa dessa situação, lá nos anos 70, nos anos 1970, dois pesquisadores propuseram uma primitiva nova, né? Além das, já da proposta por Dijkstra dos semáforos, que é o que a gente chama de monitor, que tem implementações em linguagens de programação, tá? Então, é o Hansen e Rohr. Isso nos anos 1970 propuseram uma primitiva de sincronização em alto nível, denominada monitor. Qual que é o objetivo? Facilitar a vida do programador. Esse é o objetivo do monitor. Os sistemas operacionais, de alguma forma, também implementam monitores, mas o objetivo essencial na época, e hoje, válida, o válido, é tornar mais fácil a vida do programador. Aí nós vamos entender agora como que isso funciona e por que que isso torna mais fácil a vida do programador, ok? A mira principal, quando fala de monitor, é, novamente, entregar para o programador, no nível da programação, ou seja, no nível da linguagem de programação, uma API, ou uma biblioteca, ou um pacote, enfim, que facilite a vida dele ao programar concorrência, tá? Com condições de corrida. O que que é um monitor? primeiro no conceito, a gente vai entrar na linguagem para a gente entender mais. É uma coleção de procedures, variáveis, estruturas de dados, agrupadas em pacote ou módulo. Então, você vai encontrar o monitor, uma série de procedimentos, funções, variáveis, estruturas de dados, que vão estar já, precisam estar agrupados em pacote ou módulo. Se for em Java, como é que esse pacote, como é que eu posso agrupar, né? Eu vou agrupar em classe. Então, imagina, o programador vai criar uma classe, e nessa classe, vai definir ali os seus, as suas, seus métodos, que vão permitir a sincronização, tá? Se for em C, se fosse em C, aliás, a C, ela não implementa, nativamente, monitores. Eu tenho que falar isso, né? Nativamente, não. Mas há outras linguagens que implementam nativamente. A Java, por exemplo, implementa, ou entrega pacotes prontos para você fazer isso. O Python também entrega libraries preparadas para você implementar monitores. E C++ também entrega. Então, tá vendo? Já começa uma restrição, não é toda a linguagem, né? Que entrega para você a possibilidade de implementar com monitores. Isso já é um ponto, tá? Os processos envolvidos na concorrência, o último item lendo aqui, né? Os processos envolvidos na concorrência, eles chamam essas procíduos, que eu falei aqui, definidas lá no monitor, mas não acessam diretamente estruturas de dados internas do monitor. Então, se a linguagem de programação entregar isso para você, quem vai cuidar dessa sincronização aí, ou da exclusão mútua, é o compilador, né? Ou o sistema de execução que vai cuidar disso. Veja que a gente está subindo um pouquinho, né? O nível de administração. Então, o controle já agora de acesso, dentro de tudo que a gente discutiu aqui, da exclusão mútua, ou no sentido da exclusão mútua, ou de uma região crítica, é do sistema de execução da sua linguagem que você está usando. ou em última análise do compilador. O compilador tem que, você sabe, né? Claro que vocês sabem, compilado o código, já é um código binário, né? Sim, um código de execução. E aquele código, ele já tem que vir nele, código executável, tem que haver nele já uma estrutura implementada para que isso funcione, essa exclusão mútua. Então, vou detalhar essa situação, tá bom? Em termos de linguagens também. Aqui, essa figura, ela mostra de forma conceitual como é que funciona. Então, você tem uma fila de entrada, ou teria, uma fila de entrada, então, imagina os processos tentando competir. No nosso exemplo, os vários produtores, os vários consumidores, disputando o nosso amigo lá, o Buffer, tá joia? Então, eles têm que entrar lá, na região crítica, eles têm que participar daquela sincronização, saber se o Buffer tá cheio, ou o Buffer tá vazio, né? Então, tem uma fila de processos concorrendo pelo recurso. Eles estão aqui, representados aqui. Aí, eu tenho uma espécie de barriga, que é o que chama monitor. E o que é o monitor? O processo, quando ele entrar aqui, chegar aqui, aí ele tem que passar por uma perguntinha. A perguntinha é, o monitor vai checar, aqui dentro, se já tem outro processo rodando. O que significa outro processo rodando? Se já tem algum processo, já executando um dos procedimentos do monitor. Se tiver um processo, executando, naquele instante, ter um determinado procedimento aqui, com uma função, aquele processo que tá tentando entrar, vai ser barrado, e vai falar assim, peraí, cara, tem um outro amiguinho seu lá, rodando uma função lá dentro do monitor. Então, espera um pouquinho, quando ele sair de lá, eu deixo você entrar. Tá claro, gente? Assim, a ideia, ela é simples. Vamos ver como ela funciona por dentro. Tá um pouco misturada, mas... Não, mas vamos começar por cima, sim, porque aí nós vamos descer. Então, vamos lá. É isso aí. Então, o processo, ele tem que, o monitor, mas esclarecendo um pouquinho, o monitor, ele é, de novo, ele é uma implementação, ele é construído com semáforos. Então, acho que vai ajudar um pouquinho agora a sua questão aí. É assim, o monitor em si é uma implementação usando semáforos, mas que já está pronta. De tal maneira que o formador não tem que se preocupar com isso. Então, eu suponho, eu poderia pedir a vocês assim, olha, turma, vai lá e escreve para mim um monitor. Você escreveria um monitor com semáforo, entende? Controlando o acesso a uma geocrítica. Aí você faria isso, implementaria, encapsularia isso numa library e me entregaria. E aí eu uso. É um pouco isso. Uma pergunta aqui, já que é uma fila, já que é uma fila, o que acontece se entrar num programa que não sai? Os outros se ferram? Pois ele fica no monitor sempre? Pode acontecer. Mas aí, na sua pergunta aí, Gabriel, o que acontece? isso tem que ser garantido pelo monitor. Na implementação do monitor. O que nós estamos falando aqui é que o monitor é uma abstração daquilo que a gente já já estudou lá de implementações com o semáforo, tá? Ele tem que garantir isso. Aí nós vamos ver a situação de que talvez isso não seja garantido, tá? Tem um negócio ligado aqui. Ah, tem um negócio de quebra. Desliguei. Pronto. Vamos seguir. Então, rápido, né? Fila, o cara tenta entrar, forma abstrata aí, tenta entrar. Se não tiver ninguém executando nenhuma das funções aqui dentro, ele entra. Se tiver um, um processo executando uma das funções aqui, ó, um desses procedimentos aqui, ele não entra e vai ficar esperando. Então, essa é a base. Tá bom? Então, beleza. Então, o monitor, ele precisa garantir aqui, ó, que um processo pode estar ativo e o monitor de cada vez. Ele tem que garantir isso aqui, esse cara. Tá bom. Como é que se constrói o monitor do ponto de vista de uma linguagem, né? Vamos ver aqui do ponto de vista do programador. Se a linguagem sua entrega isso. Essa minha linguagem aqui, esse pseudo código, entrega, tá? Ou seja, tem como fazer isso. Olha aqui. Então, suponha, eu tenho uma, duas funções aqui, ó, procedures. Entenda isso aqui como função, tá? Conceitualmente, há diferença entre procedure e function. Certamente, vocês já estudaram isso em algum momento, né? Então, eu tenho aqui uma funçãozinha para somar e uma funçãozinha para subtrair. Vamos falar corretamente, né? Uma procedure, um procedimento que soma, uma procedure que subtrai. Beleza. Aí, eu vou executar paralelo. Somar e diminuir. Então, imagine assim, eu tenho uma região crítica ponto soma. Nessa minha linguagem, região crítica ponto soma significa que eu vou executar esse cara aqui. Região crítica ponto diminui, eu vou executar esse cara aqui, tá? Eu estou explicando para vocês a semântica dessa sintaxe, tá? Então, região crítica ponto soma vai chamar essa função, esse procedimento, vai executar e vai voltar aqui. E a região crítica quando diminui vai chamar essa procedure diminuir e vai voltar aqui. Claro que eu estou falando voltar aqui, mas os dois rodam juntos em paralelo. A gente já entendeu essa parte, né? Nesse par aqui, né? Então, se os dois saírem juntos, o que vai acontecer? O que vocês acham? Os dois saem juntos. Executo soma, executo diminui juntos. Aquele start. o que vai acontecer considerando que isso aqui, ó, essa obra aqui, ó, tá vendo? Ó, esse que eu estou marcando aqui é um monitor. O que vocês acham? Ué, eu acho que vai dar problema, eu não estou vendo nenhuma forma de restringir. vamos assumir, não, mas então, essa é a ideia mesmo, vamos assumir, né, que isso aqui é um monitor, é um elemento de abstração mesmo, a linguagem já vai fazer isso pra mim. Ah, tá, ok. Tá? Olha aqui a palavrinha chave, monitor, vocês veem o mal, vocês, né, gente? Eu vou te perguntar isso, vocês veem o meu ponteiro, né? Monitor, região crítica. Vou te responder, meu, monitor, região crítica. Aí tem isso aqui, então isso aqui tudo é um monitor. Considerando isso aqui tudo é um monitor, de acordo com o conceito que eu já falei pra vocês, quando o, quando o rodal, o soma, diminui, né, isso, é isso, respondendo o Gabriel, vai entrar no monitor, fazer a apriação sair, outro entrar, é, vai entrar no monitor. O monitor é aquela barreira que eu já falei que é isso aqui, aí o soma e o diminui saem juntos, um deles é que vai entrar, e o outro vai ficar esperando. Então, tem uma garantia por conta de uma, de uma implementação da linguagem. Linguagem está me entregando essa possibilidade aqui. Viu que a minha preocupação de programador diminui? Verdade. Né? Então, eu tenho certeza que ao escrever monitor região crítica, é o nome que eu dei para o meu monitor, eu tenho certeza que um dos dois vai executar lá dentro, um de cada vez. Então, o soma vai executar, se eu tiver aqui dentro, a gente, ó, aqui, ó, executando, x recebe x mais um. Enquanto eu tiver aqui, ó, o diminui não entra, não entra. Só quando o soma terminar, a gente terminou, saiu do monitor, a gente saiu, aí o diminui vai conseguir entrar e fazer a parte dele. Tá? Entendem que isso garante a exclusão motora? Simples demais, e é verdade, Tá vendo a simplicidade? Mas a linguagem tem que entregar isso aí pra você, tem que entregar essa estrutura. Só pra eu não perder essa chance aqui, já que nós estamos falando exatamente sobre isso, esse código aqui, ó, opa, 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 ah, não tá aqui não, não, não tá lá mesmo, bobagem minha, aqui, ó, aqui, ó, ó, que é uma linguagem que vocês conhecem, essa, essa estrutura aqui, ó, é uma classe Java, correto? Tem nada de extraordinário aqui, ó, class, poderia estar um public aqui, tá, ok, sem diferente, class shared number, é o nome da minha classe. Essa classe, eu tô definindo um, dois, três métodos, né? O método get, o método set, que tem um parâmetro aqui, de entrada, e o método increment by, que também tem um parâmetro de entrada. Vejam, novamente, eu tenho uma classe, com outra qualquer. Tem aqui uma variávelzinha, que é o meu number, que é o meu contador, que o meu interesse aqui é criar um contador, um número compartilhado, tá no nome, shared number. Ok. Tá vendo a palavrinha aqui, chave? A Java entrega essa palavra, synchronize it, synchronize it, synchronize it. Essa palavra aqui, colocada nos três métodos, é a forma Java de dizer que isso aqui é um monitor. É. Então, se você quiser implementar o monitor em Java, essa é a cara dele. É uma classe, uma outra qualquer. E cada método que faz parte do monitor e que tem que ser executado de forma exclusiva por uma thread, você põe synchronize it, synchronize it, synchronize it. Ok? Então, todos os métodos que acessam os dados encapsulados devem ter o synchronize. Qual que é o dado que eu quero proteger? Que é o recurso compartilhado neste exemplo. Qual que é o dado que eu estou querendo proteger ele para ter consistência entre vários threads tentando alterar esse número? É o number, né? É o number. Então, imagine o seguinte, eu tenho N threads, N threads rodando paralelo. Imagina, está imaginando? Estou falando de JVM agora, de Java. Você disparou várias threads lá. As threads estão rodando. desesperadamente, que elas são assim, threads são estruturas desesperadas. Elas não param de rodar, porque esse é o princípio, como se fossem os processos, né? da mesma linha de raciocínio. As threads, cara, estão desesperadas lá rodando. Todas elas querem executar, eu vou voltar nesse, vai ficar mais clean aqui. Isso. Todas elas querem executar uma operação sobre o number. Então, as threads, elas querem ou obter o number corrente, ou setar um novo number ou somar um nesse number. E aí, as threads não podem. Vocês vão concordar comigo, porque a gente já está falando aqui já alguns encontros já, que esse número tem que ser protegido. Do contrário, eu vou ter inconsistência. A gente já analisou com outros exemplos essa inconsistência. Então, portanto, quando uma thread entrar no monitor, o que significa entrar no monitor? Executar um dos métodos. Então, vamos lá. A thread 1 entra no monitor. Conseguiu. Quem controla o acesso ao monitor, neste caso, não é o programador. Quem controla o acesso ao monitor é a JVM. Porque ela me garante que com esse synchronizer de aqui nos métodos, ela me garante que só uma thread vai entrar nesse monitor. Então, quando a thread entrar no monitor, vamos supor que a thread 1 entre aqui e executa essa carta. Set number. Aí ela vai simplesmente setar o número. Número 10. Coloca o 10 lá no number. E sai. Aí entra outra thread maluca. O maluca é uma brincadeira, porque você tem que ter uma lógica nisso, mas aí entra outra thread maluca e resolve somar 1 no número. Aí essa thread executa esse método aqui. Primeiramente vai e soma 1 se passar com o param entre 1. Aí vai somar o valor nessa thread. Enquanto ela estiver fazendo isso, nenhuma outra consegue entrar nem nesse método, nem nesse método e nem nesse método. Que é exatamente essa figura aqui. Então ela vai formando uma fila e esse monitor vai barrando. E só deixa uma passagem cada vez. Consegui? Claro. Então a linguagem de programação está entregando para você um jeito legal e mais tranquilo de fazer monitor. De implementar o monitor. E lá na época do ROR, lá do Hansen, algumas linguagens foram desenvolvidas prevendo essa situação lá nos anos de 1970. Uma delas é a linguagem ADA que entrega esse tipo de recurso aqui. Certo? Olha esse outro exemplo. Vou dar uma mexida aqui. Voltando naquela minha linguagem de exemplo aqui. Eu estou definindo um monitor condicional. Toda hora aparece esse negócio chatinho. Eu estou definindo o monitor condicional. Estão vendo lá? É o nome dele. Monitor condicional. Aí eu estou definindo duas variáveis no monitor. Cheio e vazio. É um pseudo código aqui que traz uma possível solução para o nosso amigo. Vocês já estão cansados dele. Produtor consumidor. Dentro do monitor eu escrevo uma procedura chamada produz. Ela começa aqui e termina aqui. E aqui está o código dela. E uma outra procedura chamada consome. Aqui está o início dela, aqui está o fim dela e aqui está o código dela. Pronto. Quando um produtor tentar produzir, imagine agora aquele monte de processos enfileirados. Está imaginando? Espero que sim. Os vários processos enfileirados. Aí um processo produtor consegue entrar no monitor. Porque não tinha ninguém executando. Nem isso e nem aquilo. Então ele entra. Aí ele executa esse cara e começa. Produtor. Produz. Aí ele começa. Se o contador for igual ao tamanho do buffer, essas são variáveis globais que extrapolam este monitor. Se o contador for do tamanho do buffer, significa o que? Qual que é a semântica disso? Se o contador que é o contador do buffer tiver chegado ao tamanho do buffer. Porque aí ficou cheio, né? Porque o buffer está cheio. Aí nesse caso, usando monitores, agora eu estou avançando nos monitores, tá? Eu tenho que disparar uma sinalização. Bom, se o produtor encontrar o buffer cheio, que é esse if, o que ele tem que fazer? Ele tem que dormir, não tem? Tem. A gente já discutiu isso. Lá nos semáforos, eu teria que, se fosse semáforo, se o produtor encontrou o buffer cheio, o que o produtor teria que fazer? Executar um, dormir. Porque é o down. É como se fosse o down. Nesse caso, nos monitores, muda um pouco a forma de programar. é outro jeito de programar um produtor consumidor. Aí eu tenho que executar uma diretiva chamada wait. Então, se o produtor encontrar o buffer cheio, então, para, pare, espere, não é stop, não é. Espera aí, né? Wait. Aí ele entra no estado de sleep, ele vai dormir, e ele vai dormir numa variável condicional chamada cheio. Então, imagine que tem essa variável cheio que vai armazenar ali todos os processos que estão esperando nessa variável cheio. Concorda que podem haver diversos produtores? E se esses produtores, loucamente, desesperadamente, tentarem produzir, vários produtores tentando produzir, e com o buffer cheio, eles vão começar a enfileirar numa variável chamada cheio. Ok. Quando, eventualmente, o contador ficar um, ou, se o contador for um, aí eu vou sinalizar vazio. O que é isso? se o contador ficar um, é porque consumidores foram consumindo, concorda? E o tamanho do contador foi diminuindo. Então, se ele chegar um, eu tenho que avisar outros processos parados na variável vazio, de que o nosso buffer está vazio. Certo? Ok. não sei se ficou claro. Aqui, vamos falar do consumidor. Se o consumidor entrar no monitor, de novo, só entra um de cada vez nessa paradinha aqui. Então, esse bloco que está aí na tela agora, só entra um processo de cada vez. Não tem a possibilidade de entrar um produtor produzindo, e o consumidor consumindo juntos. não tem, porque tem uma barreira da exclusão mútua, que é aquele desenho da barreira do monitor. Mas ele entrou, o consumidor entrou, aí vai perguntar, contador é igual a zero, então, claro, se o contador for zero, como é que ele vai consumir? Aí ele espera, espera na variável vazio. A mesma lógica dessa linha aqui do produtor está sendo empregada aqui no consumidor. Então, eu tenho uma variável de condição cheio, uma variável de condição vazio. Como se fossem duas filas condicionais, duas filas relacionadas ao buffer, porque o tal do buffer está cheio, está vazio. Então, nessa fila vazio, nessa variável condicional vazio, eu vou ter uma série de processos lá aguardando por quê? Porque o buffer está vazio. Agora, como é que eu libero essa turma que está aguardando o buffer vazio? Porque o buffer está vazio? Quando o produtor produzir alguma coisa. Quando o produtor consegue produzir alguma coisa, o que ele faz? Ele dá um aviso para a fila vazio. Fala, turma do vazio, vocês estão esperando na fila porque o buffer está vazio? Está liberado porque eu produzi um item para vocês. Essa linha aqui. Então, tem uma comunicação usando essas variáveis de condição. Aqui, nesse if, é a mesma lógica, só que do ponto de vista do consumidor. Se, em algum momento, nessa solução aqui, tá, pessoal? Há soluções diferentes, mas nessa solução, se quando o contador estiver igual ao tamanho do buffer menos um, é porque eu liberei um espaçozinho, foi, no buffer? Se o buffer tem tamanho 10 e ele estiver eventualmente com 9, é porque tem um espaço lá, tem um slot vazio. Se isso acontecer, então, o que o processo consumidor pode fazer? Avisar, sinalizar a fila do cheio. Quem que está lá preso na fila do cheio? Processos aguardando porque o buffer está cheio. Processos produtores, certamente. Então, os processos produtores ficam presos nessa fila, nessa variável condicional, esse é o termo correto, que é uma fila, é uma fila. aqui, isso fica aguardando aqui, e no vazio é uma outra fila, uma outra variável condicional, onde processos consumidores estão aguardando porque o buffer está vazio. Em síntese, o que está acontecendo com a solução de monitor? Está acontecendo em síntese o seguinte, que essa barreira que está aqui, representada nessa figura, ela está impedindo que um ou mais processos acessem as funções ou as procedures. Então, o monitor está garantindo para mim a exclusão mútua. É como se ele funcionasse como um mutex. Fechou? isso aqui, isso aqui é um mutex. Como se fosse um semáforo binário. É isso que essa barreira está fazendo. Só isso. E está garantindo que não tem dois processos aqui dentro do monitor. Esse é o termo que a gente usa principal de monitor. Mas não basta isso, porque mesmo que um processo entre aqui, ele ainda tem a chance de ser bloqueado. porque ele pode ser bloqueado por causa do problema que eu estou resolvendo. No caso do produtor consumidor, mesmo que um processo produtor entre no monitor e trabalhe aqui dentro, pode ser que ele encontre o buffer cheio. Se ele encontrar o buffer cheio, aí ele vai ficar preso, bloqueado, na variável cheio. Se o produtor não, se um consumidor conseguir entrar no monitor e encontrar o buffer vazio, ele precisa, ele vai ter que ficar preso numa variável vazia. E quem que libera esses caras? O contraponto, né? Então, quem vai liberar os processos que estão presos na fila do cheio? Um processo que seja um consumidor. Quem vai liberar é quem vai liberar os processos que estão presos na fila do vazio? Um processo consumidor. Ou um processo produtor. Tá? Eu tenho que articular bem para não confundir, né? Tá certo? Então, em síntese, de uma forma assim, uma forma assim, vou tentar ver se eu consigo aqui sintetizar agora. Quando eu estou falando de concorrência com monitores, olha esse slide, eu tenho a exclusão mútua, nós estamos cansados de ouvir falar dela já, né, turma? A exclusão mútua, que é aquele semáforo binário que impede que dois ou mais processos acessem uma região crítica. Isso é exclusão mútua. é implementado em Java com a palavrinha sincronize. Então, eu tenho uma coisa chamada exclusão mútua. Beleza. Que se refere nessa figura a isso aqui. Beleza. E tem uma coisa chamada coordenação ou também chamada sincronização. Nesse slide está escrito coordenação ou sincronização. que é o fato de eu sincronizar processos que estão acessando um recurso. É o exemplo do nosso amiguinho produtor-consumidor. Eu tenho que sincronizar os caras. Os caras não podem sair produzindo loucamente, não. Peraí, como assim? O buffer está cheio. Eu também não posso sair consumindo loucamente, não, porque em algum momento o buffer pode estar vazio. Então, isso eu chamo de coordenação ou sincronização. Beleza? Certo. Então, o monitor ele consegue pessoal separar com mais clareza a questão do acesso à região crítica, que é esse cara aqui, da questão relacionada ao problema que você está resolvendo, que é a coordenação e a sincronização. Em Java a gente usa essas palavrinhas aqui, wait, corresponde a quem aqui? Vamos lá. O próprio wait, wait, notify e notify all. São três métodos que a Java usa. O wait corresponde no conceito dos monitores de Rohr e Hansen, eles têm relação com o wait. O Rohr, lá nos anos 1970 atenta e Hansen propuseram duas funções, wait e signal. Então, wait, prende, manda esperar na fila, na variável de condição. Signal, libera. Libera o próximo que estava lá, o que está lá na fila. Esse é o original, tá? Isso aqui, wait, signal. A linguagem Java, eu estou pegando a Java emprestada para ficar mais prático. A Java usa o wait com a mesma semântica do wait do Rohr, Hansen Rohr, os monitores de Hansen Rohr, e usa o notify com uma semântica semelhante ao signal. Aqui, tá? E ela entrega também uma tal de notify all, que é para notificar todas que estão lá paradas na fila. Que é o notify, ele tem, aí tem um bugzinho na JVM que a gente sempre usa notify all. Se eu tiver tempo, eu posso explicar esse bugzinho. É um bug reconhecido e tal, e que está lá, tá? Então, em geral, a gente usa esse notify all. Mas o notify funciona também na maior parte das vezes, tá? Mas o mais importante agora, nesse ponto, é entender a semântica desses caras, tá? Tá bem, gente? O ritmo tá bom? Tá. Quem for assistir depois, pode voltar, né, e tal, vocês não vão voltar. Aí, aí, eu tenho que privilegiar quem está aqui ao vivo. Claro. Deixa eu ver onde que eu estou. Pois dá. Tá, tá bem. Então, eu vou pedir socorro agora para alguns pontos aqui no livro que eu marquei, tá? Então, aqui no livro ele explica tudo, como eu já coloquei, tá? E olha só, olha só aqui a ênfase que o autor dá, a ênfase que o autor dá para a história do monitor, ó, vou te responder. aqui, ó, to make it easier to write correct programs. Hansen e Rohr propuseram uma primitiva de sincronização de nível mais alto chamada monitor. Então, aqui, ó, para tornar mais fácil escrever programas corretos. Tá bem? Então, essa foi proposta. Em 1973, Hansen, Rohr aprimorou, né, em 1974, faz tempo já, né? Então, eles propuseram uma primitiva de sincronização de nível mais alto, que é chamada de monitor, que é o que eu já apresentei para vocês aqui. Caso a linguagem não tenha, não tenha, enfim, essas coisas embutidas, dá para implementar facilmente, de acordo com as necessidades? Facilmente, eu não sei. Não, sei sim. Não, não é facilmente, mas dá para implementar. Você poderia, você poderia, e eu peço isso como trabalho, fazer um, implementar um monitor no nível alto, porque se você pensar bem, dá para implementar? Dá. Facilmente não é a palavra, porque, o que acontece? Se você, se você, você pode implementar um monitor, como eu falei agora há pouco, você pega todas as primitivas da sua linguagem escolhida, de semáforos, e de sleep, wake, e implementa o seu monitor, encapsula numa library e entrega para alguém usar. Você pode fazer isso. E aquele programador que vai usar a sua library, ou o seu pacote, não teria que se preocupar com isso, se você consegue garantir lá na sua implementação, Gabriel, que funciona. Tá? Essa é a proposta mesmo do monitor. Acontece que, por questões de desempenho, o fato de estar embutido na linguagem, dá mais desempenho, concorda? Porque está embutido no próprio compilador, o sistema de execução, quando ele executar o programa, ele já vai usar a tabela de símbolos, a pilha, tudo em prol de garantir que a exclusão mútua ocorra, no nível mais baixo, né? Mas nada impede que você construa o seu monitor. Eu acho que é essa a pergunta. Respondi? Gabriel? Um pouco? Obrigado. Tá legal. Então, olha só. Aqui, ó. O monitor, então, esse aqui é amarelinho, tem muita coisa amarela, né? O monitor é uma coleção de processos. Aqui, ó. Procedo de variáveis, de dados, a gente já falou disso, né? Os processos podem chamar os procedimentos. E aqui está um detalhe que eu fiz questão de marcar aqui, né? A C, a C, quando o autor coloca, eu também coloquei, a C nativa, né? Ela não pode ser usada aqui porque os monitores são conceito, uma concept language. Eles chamam aqui de language concept, ou seja, um conceito de linguagem. E a C não tem. Então, a C, ela não tem nativamente libraries que me entregam monitores embutidos, né? Built-in. Built-in monitors. Não tem embutido. Aí, esse, o autor traz aqui, é, uma, não é isso aqui não. Onde é que está aqui? O código aqui, olha, Né? Então, ele trouxe aqui uma outra linguagem, tá? Semelhante ao que eu tenho feito naquele outro conjunto de slides, né? Olha aqui. Tem um produtor, tem um consumidor dentro de um monitor. eles vão ver a solução completa ainda hoje, tá? Disso aqui que funciona. O monitor, tá certo? Então, veja, o produtor e o consumidor estão implementados pelo programador dentro de uma estrutura chamada monitor dessa suposta linguagem aqui. Tá certo? E a gente já viu que em Java dá para fazer com o jeitinho dela, usando o synchronized nos métodos em uma classe. Certo. Certo? Aqui, reiterando, olha, monitores têm uma importante propriedade que os torna úteis para conseguir a exclusão mútua. Só um processo pode ser, pode estar ativo no monitor em qualquer instante. Eu só estou reforçando o texto porque eu acho que vale a pena vocês lerem o texto, né? Seja em inglês, seja em português, tá? Então, os monitores são uma construção, isso aqui é importante, né? Da linguagem Então, eu estou reforçando isso porque a linguagem tem que entregar essa construção para você usar. Tal que o compilador sabe que elas são especiais e podem minusear chamadas aos monitores diferentemente de outras chamadas a procedimentos. Porque é claro, né, gente? Então, as linguagens têm chamadas a funções convencionais, claro. Agora, como é que ela vai diferenciar quando a chamada é para dentro de um monitor ou não é? Então, a linguagem tem que estar preparada para isso. E aqui, também julgo importante agora, tipicamente, vou marcar antes aqui, tipicamente, quando um processo chama um procedimento do monitor, primeiro, ele primeiro, as primeiras instruções, as primeiras poucas instruções do procedimento vão checar ou checarão, verificarão para ver se qualquer outro processo já está dentro do monitor. Quer dizer, essa checagem, ela estaria embarcada na linguagem de programação. O programador não teria que fazer essa checagem explícita, ela estaria embarcada lá. É a garantia, essa é a garantia que a gente faz, né? Se estiver ok, o processo que está chamando, the calling process, será suspenso até que outros processos deixem o monitor. Não, quer dizer, não é ok, né? Se ele não conseguir entrar, então o processo que está chamando vai ser suspenso até que outro deixe o monitor. Se nenhum processo estiver usando o monitor, o processo que está chamando pode entrar. Então, it's up to the compiler, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, isso é coisa do compilador, né? O compilador tem que implementar a exclusão mútua nas entradas do monitor. Mas uma forma comum é usar semáforos no tex. Põe aquilo, né, Gabriel, que você perguntou lá e o Daniel também de alguma maneira mostrou preocupação com isso, que é o seguinte, você pode implementar o monitor e como é que ele é implementado por dentro? Como um tex semáforo binário. É o que ele está falando aqui, que eu falei antes. Uma forma comum é usar no tex semáforo binário. Então, os SEOs, eles entregam dentro do conceito de SEOs semáforos, no tex e tal. No nível da programação, você pode usar também no tex e semáforos para implementar o seu próprio monitor, se for o caso. E isso é implementado assim. É como tudo na computação, né, gente? Como muita... Tudo não. É muita coisa na computação. Existe um esforço na computação de abstrairmos os detalhes, né? Espero que vocês entendam isso. É um esforço contínuo da computação ou da ciência da computação fazer isso, né? Se a gente olhar, por exemplo, redes de computadores, os protocolos de redes hoje, eles são absolutamente encapsulados nas soluções, né? Então, você tem... Só para falar de um pouquinho, o protocolo IP, que é fundamental da internet, claro, ele tem a sua implementação em vários contextos, por vários players da indústria, do mercado. Isso é uma espécie de abstração. É a mesma implementação feita por diversos, né? E eu também trabalho com camadas, né? Então, em computação, a gente trabalha muito com camadas. Quando a gente fala que o hardware está na camada mais baixa, nós já falamos disso em sistemas operacionais, claro, né? O hardware é o físico. E aí, se eu subo um pouquinho, eu já encontro o sistema operacional, não é verdade? Ele já falou disso. E o sistema operacional é visto, inclusive, como uma máquina estendida, quase ali, quase que intrincada ao hardware, né? Então, eu estou abstraindo o hardware tendo o SEO, que é um software. Nessa discussão de agora, da programação concorrente, é como se eu tivesse, então, nessa discussão de camadas, eu tivesse semáforos numa camada e eu tivesse numa camada um pouquinho mais alta agora, uma segunda camada mais alta, monitores. Então, os monitores são mais abstratos do que semáforos P&V. E na implementação dos monitores, eu uso semáforos P&V, eu não estaria numa camada mais baixa. Essa é a explicação, né? E aqui, eu entro na parte das variáveis de condição. Então, a solução dos monitores são interessantes, mas ele pergunta, mas, peraí, e como é que eu vou testar a história do produtor? Olha aqui, no produtor-consumidor é fácil colocar, testar se o buffer está cheio, se está vazio. Mas como que eu vou produzir, o produtor vai bloquear? A pergunta que ele fala aqui, né? Como que o produtor, poderia ser uma perguntinha de uma prova, né? Ou de um trabalho. Como é que você sabe, como é que você garante na solução do produtor, na solução com o monitor, que o produtor vai bloquear quando o buffer fica cheio? A gente usa aquele doente lá, né? Exatamente. A resposta passa por um conceito chamado variáveis de condição. Então, as variáveis de condição, eu tenho que mandar o produtor esperar na variável de condição cheio. Eu tenho que mandar o consumidor esperar na variável de condição vazio. Olha ele aqui. Tá? Então, essa é a saída para eu trabalhar com bloqueios que não são só de exclusão mútua. Então, ele explica tudo isso aqui. Eu estou fazendo questão de mostrar isso aqui porque é fundamental demais em computação isso, tá? O uso de variáveis de condição aparece em outros contextos. Vocês vão escutar essa história ainda em outros lugares, tá? Aguarde. Acreditem em mim. Por enquanto, vocês acreditem em mim. esse outro processo, aí vai seguindo aqui, não vale a pena ficar lendo. Então, então, ele explica aqui, sobre o signal, tá vendo aqui? Ele explica sobre o weight. Eu não estou achando rapidamente aqui nos meus olhos alcançam aqui, o weight. Mas ele está falando aqui, or, propôs, né? Aí ele está, tem uma discussão aqui sobre como liberar. Eu falo assim, se está, eu vou, o mais recentemente acordado, é difícil traduzir isso ao pé da letra, não é bem assim que funciona, né? Então, o mais recentemente acordado, suspender o outro. Então, ele está dizendo aqui como é que a gente poderia implementar isso no monitor, né? E o Hansen, ele fez uma proposta mais, eu falei assim, que é mais fina, mais requintada, vamos colocar assim, do problema, né? Requerendo que o processo que faz o signal, você lembra do signal? O signal é mandar liberar aquela variável de condição, que o processo que executa o signal deve sair do monitor imediatamente. E aí, essa é a implementação que em geral acontece, né? Então, aquele processo, o produtor, quando ele faz o signal, ele faz o signal e sai do monitor, e vai entrar outro, certo? Aí vai chegar, vem o próximo, um próximo que esteja esperando na variável vazia, que provavelmente vai ser um consumidor, né? Então, o Hansen, a solução do Hansen, segundo o autor aqui, ela é mais, conceitualmente, mais simples e mais fácil de implementar. Porque é isso mesmo, soltou o signal, ele cai fora, então, vou colocar aqui de volta esse aqui, ó, aqui, ó, se o produtor, tum, deu um signal na fila de vazio e vaza, vaza, sai do monitor, vai embora. Vocês se viram aí, agora. Aí, o que acontece? O sistema vai ter que achar alguém que está lá na fila de vazio, né, e vai acordar ele. Vai, ô, acorda aí, porque ele estava preso lá na vila de vazio, e aí ele volta. E ele volta, gente, do ponto que ele estava, tá? Porque esse wait é aqui, tá certo? Ó, ó o wait aqui. Não é isso? O wait. Fica preso aqui, ó. Quando ele acorda, ele segue aqui. Continua aqui. E faz o que tem que fazer. E consumir. É uma solução muito elegante, os monitores, né? E muito usada em concorrência, tá? Ok, ok, tá. Então, essa parte, eu acho que está boa. E aí o autor fala aqui da questão das linguagens, que a gente tem que reforçar. Isso é uma implementação de linguagem, tá? Certo. Depende da linguagem que você está usando. Nem todas tem. Então, ele faz essa discussão aqui, e aí chega aqui falando da Java, né? Uma linguagem dessa é a Java. A Java é uma linguagem orientada a objetos, que suporta threads no nível de usuário, nós já falamos sobre isso aqui, né? E que podem ser agrupadas em classes. E a palavra synchronized, então, ele faz essa discussão que eu estou colocando aqui. A Java garante que somente uma thread, uma thread cada vez que iniciou aquele método, seja executada. Isso se o método tiver a palavrinha synchronized. Sem o synchronized, não tem garantia sobre o interleaving. Interleaving é a bagunça, né? É uma thread, né? Eles vão ficar executando sem controle nenhum, né? De forma não sincronizada ou de forma não coordenada, né? Essa solução aqui, eu não vou mostrar essa não, não vale a pena, mas está no livro lá, né? É uma solução que ele traz aqui com aquela linguagenzinha diferente. Olha aqui. Ele deve estar aqui. São produtores e consumidores. Olha o produtor inserindo e o consumidor onde é que está o consumidor. Não, não é produtor inserindo. Eu tenho o produtor. Acho que vale a pena, sim. Porque é conceito importante. Deixa eu... Primeiro, deixa eu dar o geral. Aqui. Deixa eu dar o geral primeiro. Aí eu... Aí, só. Então, está aí a solução toda. O monitor, ele começa aqui. Certo? Esse é o monitor, certo? Está marcado, está feio aí, mas eu vou resolver. Esse é o monitor. Certo. Aqui, eu tenho o produtor. Código do produtor. E aqui, eu tenho o código do consumidor. Então, beleza. Aí, vamos imaginar aqui o... Produtor. É um loop. É para simular que o produtor não para. Lembra da brincadeira? O produtor é doido e fica ali. e está se produzindo. Essa é a ideia. Então, tem um loop eterno aí. Eu vou produzir um item. Aí, eu tenho que chamar esse cara. Olha aqui, olha. Producer, consumer, ponto, insert, item. Item. Bom, Producer, consumer, Producer, consumer, é o nome do monitor. Olha aqui, ele. tá? Ponto, insert. Que é a função que está dentro do monitor. Consumidor, exatamente a mesma coisa, só que da perspectiva dele. Produz e consumer, ponto, remove. Tá. Então, ele vai chamar que método? Ah, o item. O item, ele vai chamar, exatamente, ele tem que consumir. Então, ele vai chamar do produtor, ops, do monitor, o método remove. Devia ter um parênteses abrindo e fechando aqui, né? Não vou ocupar com essa sintaxe, né? Então, ele tem que chamar o remove. Vamos analisar o produtor. O produtor chama insert. De novo, só vai entrar um. Eu posso ter várias instâncias desse cara, várias desse, mas não importa. Olha, inclusive é um loop, né? Não importa, vai entrar um. Aí, se o produtor entrar, ele vai executar esse pedaço aqui todo, né? E ele vai executar em paz, tranquilo, sossegado, porque eu tenho certeza que ninguém está executando. Outro produtor não está tentando inserir também, outro consumidor não está tentando remover. Então, aqui, bem tranquilo, ele pode ficar sossegado. Aí, ele vai entrar aqui. Se o contador for ele, é aquele caso lá. Espera. Qual que é a variável de condição aqui, pessoal? Pergunta. Vamos lá. Qual a variável de condição usada para o produtor esperar se o buffer estiver cheio? O full? Variável condicional? É o full? Full. Full é a variável condicional. Ele inventou isso aí, deu esse nome. Full. é assim mesmo, uma programação. Isso aqui é um identificador como outro qualquer, né? Então, condition, está vendo que é um tipo? Você viu que a linguagem tem que ter isso? Tem que ter um tipo. A linguagem, tem que ter um tipo. Está vendo? Então, isso depende da linguagem. Não é toda a linguagem que implementa monitores com variável condicional. Está pronto. Há linguagens que implementam monitores que não têm variável condicional. ou seja, garante a exclusão mútua, ou seja, garante a exclusão mútua, mas não tem variável condicional. Há linguagens que implementam variável condicional. Aí, uma tarefa é, estudantes temos opcionais, procurem linguagens que implementam monitores com variáveis condicionales. É, porque é assim que funciona, né? Será que Python tem? Eu não vou responder. Será que Python deixa implementar monitor com variável condicional? Vocês estão na frente do computador, né? Quem está na sala. Abre uma aba aí, escreve no Google. Pergunta aí para o Google se vocês não souberem, claro. O Python implementa monitor com variável condicional? Eu vou valendo aqui, vocês vão fazendo. Daqui a pouco vocês me contam. Tá? Faz aí, olha aí, procura aí. Procura lá. Python implementa monitor? Primeira pergunta. Não conseguiu? Procura mais. Escreve lá, sei lá. Python monitor condition variables ou em português. Nossa, em algum lugar pode estar escrito isso. Será que Java implementa? Monitor com variável condicional? Pizinho, né? Então, essa é o que eu vou ter legal. Tem uma aba aqui que está denunciando. Olha aqui. A minha abinha aqui. Está vendo aqui? A aba que eu estou... Certo. Boa ideia, Gabriel. Tá, claro. Os manuais do Python. É isso aí. Olha lá. Aqui, olha. Está vendo que está escrito na minha abinha aqui? Java, lock, intonition. Example, using. Mas vamos lá. Então, tem que ter um tipo de condition. Então, a variável de condição é a full. Aí, se ele entrar, vai inserir o item, vai somar um. E se o contador é igual a um, nessa solução aqui, ele resolve dar um signal no empty, na outra variável de condição. E o remove, que quem vai executar é o consumidor, faz a mesma coisa com outro ponto de vista. Se o contador for zero, ou seja, o buffer está vazio, então vai ter que esperar no empty. Aí, remove. Se não, ele remove. Vocês entendem que esse wait, ele para a execução aqui, né? Deixa eu reafirmar isso. Está claro isso aí, gente? Foi. Essa execução aqui, essa execução. Quando o wait é executado, aqui, nesse ponto, aí esse cara para, essa thread que está chamando esse... ou esse processo está chamando esse remove para a execução, fica parada aqui, ó. Fica parada aqui, fica lá na fila do empty. Quando ela for liberada por um signal, ele continua a partir desse ponto aqui, ó. Ele executa o remove, tá? Caut. Tá bom? Isso é importante, tá? Porque é entender o fluxo. Se o contador for n-1, é porque sobrou um espacinho lá no buffer, né? Então, ele sinaliza o fluxo. Ele fala, ó, pessoal do fluxo, pode vir produzir, né? Beleza. Jóia, gente, jóia. Aí tem aqui, ó. Uma solução para o produtor consumidor usando monitores em Java é dada na figura 235. Vamos ver? Com paciência, nós vamos ver como é que essa solução fica em Java, tá? Paciência aqui. Essa é a solução dele. Não estou dizendo que é a melhor, tá? É a solução dele, o produtor consumidor em Java. Deixa eu diminuir para dar um panorama aqui primeiro. Nossa. Aqui, ó. Esse é um panorama geral do código. Ele está criando uma classe. E ele criou, ele colocou como estático. O consumidor é uma classe estática. Está aqui o consumidor. Está vendo aqui? O consumidor é uma classe estática. E o consumidor também. Está procurando o consumidor. Ah, está aqui. Olha que babagem. Aqui está o produtor. Isso. E aqui está o consumidor. Classes estáticas. E aqui está o monitor, ó. Verdade. Tá? Então, eu vou aumentar um pouco, senão vai ficar muito difícil. Ainda mais para mim. Bem ceguinho. Olha aqui. Quando estou consumidor, eu crio umas variáveis aí e tal. Esse aqui é o tamanho do buffer. Beleza? Aqui ele está criando um objeto P do tipo produtor. Está vendo? Mais estático. Por que estático? Ele está terminando estático por simplicidade. Poderia ficar em uma solução mais bacana se fosse classes não estáticas. Mas vamos em frente. Então, aqui tem um construtor. Vocês sabem. Estou falando para quem já tem noções de Java, né? Então, está aqui. Ele criou um produtor P. Poderia criar vários. Meu Deus, sai daí. Poderia criar vários produtores, vários consumidores. Claro, né? Ele só estanciou um. Mas a ideia é estanciar vários, né? Porque é mais divertido. Então, vários produtores, vários consumidores. E aqui ele estancia o monitor. Então, repare. Essa linguagem é orientada ao geótico. Então, tem que ter os produtores, os consumidores, são objetos. Vários objetos do tipo thread. E o monitor também é um objeto. Está lá. Como muita coisa em Java. É claro, a linguagem é orientada ao objeto. Aqui está o main. Extremamente simples. O que o main faz? Quase nada, né? Ou quase tudo. Ele dispara as threads. As duas. De novo, eu poderia ter inúmeras threads. Dezenas. Centenas. Mas ele resolveu separar só duas. Um produtor e um consumidor. Aqui, ó. É o código da thread produtor. Então, quando eu fizer o start, esse start aqui dispara esse método run. Então, isso aqui vai fazer. Declara uma variável. E local aqui. Entra no loop. E começa a produzir sem parar. E aí vem. Produz item. Beleza. Aí, aqui ele vai usar o monitor. Percebe? Mon. Esse mon é um objeto. Esse aqui, esse objeto aqui. Do tipo monitor. Ponto insert. Então, ele vai chamar o método. Ou invocar o método insert do monitor. Se ele conseguir entrar. Ele vai executar esse método aqui, ó. Insert. Então, o produtor vai inserir um item no buffer. Olha o synchronized. Que é o que vai garantir a exclusão mútua. Outro synchronized aqui. E a forma de escrever o monitor em Java. Aí ele vai fazer aquela paradinha toda. Se ele entrar. Ele vai conseguir entrar. Aí vai perguntar. O buffer está cheio? Aí ele executa esse método aqui, ó. Go to sleep. Se o buffer é cheio. Go to sleep. Cadê o método go to sleep? Cadê ele? Aqui ele, ó. Go to sleep. Ele colocou tudo numa linha só o método. Abriu a chave. Então, se o buffer estiver cheio. Vem pra cá. Try. Aquelas coisas da Java, né? É. Vocês sabem. Try catch. Então, tem que tratar uma interrupção. O EIT exige o tratamento de uma interrupção. Aí ele executa o EIT. Então, o que vai acontecer? É aquele EIT que eu já disse. Conceitual lá do monitor. Vai parar. Aquela thread que está tentando inserir. Vai ficar ali. Opa, paradona. Lá na fila. EIT. Reparem qual a diferença. Dessa solução. Olha esse EIT aqui. Vou fazer a pergunta. Eu estou fazendo o EIT aqui. Certo? Qual a diferença. Dessa solução. Desse EIT. Que é Java. Pra essa aqui, ó. E nós analisamos agora há pouco. Pra essa aqui, ó. Vocês percebem alguma coisa? Esse EIT aí está usando na condicional, né? O full. Exatamente. Então, esse EIT full, nessa linguagem aqui, que ele até brinca. O autor brinca aqui com a linguagem que ele inventou. Só pra ilustrar. Aqui ele está usando variável condicional. Nessa solução aqui, ó. O EIT full. Então, cada variável condicional, gente, é como se fosse uma fila. Entendo assim que não está errado. Então, aqui eu tenho a fila dos caras parados no full e a fila dos caras parados no EIT. Outra fila. Na solução Java, não tem. Eu vou voltar lá. Espero não me perder aqui. Oh, meu Deus. Já me perdi, né? Cadê? Eu acho que eu passei, cara. Deixa eu ver. Na solução... Aqui, ó. Na solução do Java, quando eu chamo EIT, não tem variável condicional. Por quê? Acontece que o autor aqui disse que Java não tem variável condicional. Onde é que eu vou achar um lugar aqui onde ele disse que não tem? Em algum lugar aqui, ele falou que não tem variável condicional, a linguagem Java. Aqui, ó. Métodos sincronizados, o Java, diferem de monitores clássicos de uma forma essencial. Monitores clássicos a gente já sabe, né, turma? A gente já são especialistas nisso. O Java não tem variável de condições. De condição... Biltwin. Biltwin, você pode traduzir como construídos dentro. Mas não é assim, né? Embarcado. Sim. Não tem. Então, tá falando que não tem. Ao invés disso, ela oferece dois procedimentos. Wait and notify. Que são equivalentes a sleep e wake up. Exceto que, quando eles são usados dentro dos métodos sincronais, eles estão sujeitos a condições de corrida. Acontece que esse livro aqui é do ano 2000 e... Ah, eu não queria voltar lá, senão eu vou me perder aqui, nem abrir outra aba. Mas esse livro tá desatualizado nessa informação aqui. Porque a Java já tem variáveis condicionais. Tá? Então, aqui, ó... Nesse exemplo, ele não usa variável condicional. Então, fica todo mundo parado numa fila só. Ah, entendi. Fica todo mundo enrolado ali na mesma fila. Só uma fila só, então. Só uma fila. Repare que o wait, o insert, ele chama isso aqui, ó... Go to sleep, né? Se o buffer tá cheio, go to sleep. Olha o remove, que quem usa é o consumidor. Porque ele vai remover um item. Se o contador for igual a zero, ele faz a mesma coisa. Go to sleep. Tá? Oh, obrigado, Miguel. O livro que nós estamos aqui é a quarta edição de 2015. É isso aí. Então, a... Tá vendo? Ele é indiferente. Não importa se é produtor usando o insert. Ou consumidor usando o remove. Ele faz o wait do mesmo jeito. O que é que vai acontecer, então? Produtores e consumidores serem federados no mesmo lugar. É. Na mesma fila. Tá? Funciona. Funciona. Não é que não funcione. Funciona. Essa solução aqui funciona. Tá? Ok. Não é... Tem certeza. Mas, viu, a forma de programar como ela é diferente lá do monitor de error, answer, tá? Lá eu tenho a ideia da variável condicional. Aqui não. Acontece que eu separei aqui um link que eu gostei muito aqui desse texto. Na web está cheio de coisas muito boas, né? Essa é a vantagem. Olha aqui, ó. Java Locked Condition Example User Producer Consumer Solution. Bom inglês, hein? Vou ler inglês, não. Vou ler inglês, não. Vai ficar mais difícil. Ó, esse link aqui é ótimo. Aí, ele mostra aqui, passo a passo, uma solução que é exatamente essa que nós estamos trabalhando no conceito, que eu acho que em ciência da computação, engenharia da computação, a gente tem que ser bom em conceitos, né, turma? Não é só bom em programação, não. A gente tem que saber o que está falando e a gente tem que saber o que está fazendo. Não é só fazer, né? Então, por isso que a gente está na universidade, né? Está estudando essas coisas. É para ter no detalhe, né? Saber no fundamento das coisas, né? Mas olha só, esse texto aqui eu gosto. Ele é bacana. Ele mostra o uso de variáveis condicionais em Java para resolver esse problema aqui. Olha só, é de 2017, olha. 19 de junho. Você também pode resolver o problema do consumidor usando uma nova interface. Olha, ele chama de new lock interface. Tá? End condition variable. Em vez de usar as palavras-chave sincronais e netify. Isso aqui veio a calhar com a minha explicação. Né? Está vendo? É perfeito. Tá? Então, lock. O lock. Então, ele está entregando uma interface nova. Java tem uma interface. Agora não está tão nova mais. Vamos combinar, né? Nós estamos em 2020. Mas vamos em frente. A lock fornece uma forma alternativa de alcançar a exclusão mútua e a sincronização em Java. Alternativa ali no discurso de 2017 e tal. Então, tá. Aí, ó. Como que usa? Lock e coreado de condição. Aí é com vocês, gente. Aí, né? Vamos combinar que a gente não precisa ficar aqui explicando isso. É só ler esse negócio e comentar, né? E ver como funciona. Mas dá para a gente passar rápido e vamos passar rápido e associar com o que eu já falei. Olha aqui. Ele está dizendo como é que faz. Ó. The lock. Está vendo? The lock aqui. É a variável de condição que ele criou. Ó. Ó. Tipo. Lock. Olha que barato. É por isso que eu gosto e nós, professores, gostamos de fundamentos. Né? Está vendo esse tipo lock aqui? Que eu marquei? Isso aí. Agora ficou um pouco melhor, né? Esse tipo lock aqui. Esse tipo lock é justamente o que o Tannenbaum coloca na sua linguagem genérica para explicar. Olha só. Está vendo? Condition. Então, na explicação do professor, autor do livro, ele criou uma linguagem aí, né? No genérico, para explicar o fundamento do ROR, ou melhor, do Hansen, para ser mais específico do Hansen, né? Mas a gente trata os dois juntos, né? Monitores de ROR e Hansen. Está vendo? E aí, o que a linguagem Java fez? E as outras, certamente, que implementam, fizeram? Criaram um tipo novo, ó. Lock. Então, lock aqui, na Java, corresponde ao nosso fundamento, condition. Então, cara, você vai ver a linguagem, você vai estudar a linguagem, isso aí, mas se você sabe o que você está falando, é só você se adaptar e rápido. Esse é um exemplo claro disso, né? Então, eu criei uma variável de condição chamada theLock. Aí está aqui, ó. E aí tem essa brincadeira aqui, ó. Lock e unlock. Aí está o perigo. Eu vou mostrar esse perigo. Eu vou mostrar esse. Lock é um método embarcado na interface lock. Ok. Na L maiúscula, né? Então, ele entrega para você uma interface. E aí, pessoal, interface... Eu tenho que dar uma aula de orientação a objetos. Acho que não cabe. Mas no programa orientado a objetos tem interface, tem classes, classes abstratas, né? Aquela toda, aquela parada lá. E aqui ele... Esse lock é uma interface embarcada da Java. A plataforma lá e tal, né? E ele entrega o método lock. Para você usar na sua variável de condição lock. TheLock. Esse é o exemplo desse autor aqui, desse texto. E o unlock é outro método também da mesma interface lock. E vai ser usada no seu objeto theLock. Então, você tem que fazer isso aqui para usar. Senão, vai dar errado. Olha aqui. Então, o lock é o wait? E o unlock é o signal? Não. 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 A Java bolou um jeito. Um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Mesma coisa em relação ao monitor clássico. Como criar lock and condition Java. Aí ele tem toda essa implicação. Vamos direto para o código aqui. Produtor, consumidores, unlock and condition. Tomara que na gravação fique bem legal o link. Porque aí dá para... Eu vou colocar lá no drive, lá só isso aqui. Fica mais fácil. Mas aqui, para quem quiser. Explicação da solução. Aí vai. Vai explicar. Olha só o que ele está fazendo, né? Ele criou uma classe aqui. Produtor, consumidores, solutions, using lock. Beleza? O método main. Aí ele criou aqui uma classe chamada Produtor, consumidor, IMPL. Que é a implementação. Isso é típico de programadores Java. Colocar esse IMPL. Como um objeto que vai ter implementações dentro dele. Olha os dois aí. Parecendo o Tannenbaum, né? Um produtor e um consumidor. Poderia criar vários. Claro. Vários. P1, P2, P3, P4, P5, P6. C1, C2, C3, C4, C5. Vários threads aqui. Mas ele criou só duas para ficar mais fácil de entender. Então, P.start. C.start. Aí vem. Essa é a classe do... Que vai reunir... Deixa eu passar rápido. Eu vou lembrar aqui. Produtor, consumidor... É. Essa aqui é a classe monitor dele. Tá? Ó. Essa aqui. Então. Produce, consumidor, problem data. Então, ele define aqui o tamanho do monitor. Ops. Falei bobagem. Tamanho do buffer. Tá? Ó. 10. Criou uma linked list aqui, que é uma fila. Que eu... E criou não sei o que aqui. Não sei nem o que que é isso. The handle. Pra que serve? Vamos olhar. Aí ele vem. Olha aqui, ó. Lock and condition variables. Variáveis de lock e condição. Beleza? Olha. A lock. Que tipo é? Lock. New reentrante lock. É um lock reentrante. Isso aqui é pra garantir a exclusão mútua. Tá? Resumindo. Garante a exclusão mútua. Ele vai usar esse lock. Pra garantir a exclusão mútua semáforo binário. Conforme a gente falou no fundamento de semáforo. Fechou? Guardem isso. Tá? Então, ele teve que fazer isso. Por que ele teve que fazer isso? Por que ele não tá usando o synchronized nos métodos? Então, de novo. Ele tá fazendo isso aqui. Por que ele não está usando o synchronized nos métodos dentro do monitor. É uma escolha dele. Então, ele tá trazendo uma solução usando a interface lock. Beleza. Aí tem um tipo aqui. Olha que barato. Olha que legal. Ficou mais legal. Condition. Esse é o nome. Exatamente o mesmo do nome do nosso amigo lá. Cadê? Cadê o livro? Condition. Tá vendo? Aí. Tá. Então, buffer not full. Essa é uma variável de condição. Qual o tipo dela? Condition. Isso tá disponível nos pacotes do Java. Eu não vou voltar não, que eu não vou perder. Senão, eu vou perder a... Tá lá em cima, tem um pacote. Tá? Naquele import. Então, ó. Condition. Buffer not full é variável condicional. E o que é essa variável condicional? Olha só que... A estrutura, né? É o alloc. É aquele que eu criei antes, do tipo lock. Ponto new condition. Então, essa interface lock, ela é bacana, assim. Ela tá oferecendo uma forma de você garantir se o uso mútua. E também de criar variável de condição. New condition. Tô criando uma variável de condição. Qual o nome da variável de condição, pessoal? Alloc. Não. Buffer not full. O alloc, ele é um objeto que é do tipo lock, que vai me permitir criar a variável de condição buffer not full. É o jeito Java de ser. Buffer not empty. A mesma coisa. Pro lado do buffer não vazio e o buffer não cheio. Essa é a forma que ele criou, né? Vamos ver como é que é a solução do cara. Aqui embaixo, ó. Vamos começar por aqui, que é mais intuitivo. Tem uma classe produtor. E tem uma classe consumidor. Vou marcar aqui, pra ficar claro. Aqui, ó. Classe produtor. Certo? Tá ela aí. Vamos analisar ela. Classe produtor. Criei um objeto do tipo daquele negócio lá. Que negócio, gente? O que é esse aqui mesmo? Vocês lembram? É um monitor. É o nosso monitor. Poderia ter escrito monitor. Mas por que ele não fez? Porque o artigo dele é justamente pra ele tratar sobre o uso dessas variáveis. Mas é um monitor sim. Conceitualmente, né? É um monitor sim. Então, ele criou um monitor PC. É o monitor dele, tá? Existe. Aí tem um construtor aqui, que é o... De uma... Enfim, pra inicializar um novo objeto de tipo produtor, né? E aqui tá o run. Lembrando, esse run é aquele método que executa quando tem o start da thread, né? Aí eu vou ter que voltar. Mas tem jeito não. Aqui, ó. No main. Aqui, ó. P start, né? Então, quando eu disparar o produtor, P do tipo producer, tá vendo aqui? Né? E olha o parâmetro que ele passa. De novo, é o jeito Java de fazer, tá? Esse aqui é o nosso monitor. Olha, objeto, monitor. Objeto compartilhado. Passa o objeto compartilhado aqui. Pra dentro do produtor. Então, o produtor vai acessar esse objeto compartilhado e o consumidor também. Essa classe é o nosso monitor. De alguma maneira, ele é o monitor que vai controlar o acesso ao objeto compartilhado, tá? P. Disparei o P. Aí lá... Cadê você, meu cara? Roda. Roda a thread. PC. Quem é PC? É o monitor. É o monitor, porque é o jeito Java de ser, né? Eu tô brincando do jeito Java de ser, mas é a programação orientada a objetos, né? Então, se você passou aqui o objeto compartilhado, você só fez essa atribuição pra esse atributo interno aqui, ó. Do produtor. Então, o produtor, ele tem acesso ao objeto compartilhado. Beleza. Aí ele faz PC.put. Pronto. O que é PC.put? Isso aqui é uma thread, hein? Não se esqueçam nunca que isso aqui tá rodando como uma thread. E eu tenho muitas dessas rodando. Eu posso ter. Muitas dessas. PC.put. Aí, sim. Aí é aquela historinha toda do monitor. Só que olha como foi feito pra garantir tudo funcionando e com exclusão mútua e sincronização. O que vocês acham que é essa primeira linha do put? O produtor vai lá. Put, colocar, né? Reparem que tem essa. E tem essa. No fim. Eles estão tentando garantir o quê? Ah, dá o chute aí, vai. Tá garantindo o quê? Você tá entrando no... Não tem synchronized. Ah, não tem synchronized. Pra garantir que isso aqui seja executado só por esse cara aqui. Só por... Ninguém mais entre. Tá garantindo... O Montex. É a exclusão mútua. Montex. Então, isso aqui... Lock significa travou. Então, ninguém mais vai executar esse código aqui. Só a thread que conseguiu entrar. Pronto? Porque não tem o synchronized aqui. Aí, ele começa. Faz esse monte de coisas do produtor. Aqui, o... A wait aqui, ó. Se o buffer estiver cheio, o que que eu faço? Wait. Espera. Aí, entra dentro... Entra naquela parte que nós já falamos. Sabe? O que que ele vai fazer? Vai botar na fila. Fila de quem? Do buffer. Dessa variável de condição aqui. Tá? Não faz sentido eu explicar além disso. Porque aí, aí é recorrente. O get vai fazer algo semelhante. Repare que o get tem um lock e um lock também. Pra garantir que não entre junto aqui. Que eu não tenha duas threads entrando juntas nesse método get. Então, ele tá de alguma forma, ele tá implementando um monitor diferente, tá? Um monitor de ROR. Ele só não é um monitor de ROR propriamente, assim, porque quando o processo entrar no put, tá? O outro pode estar no get. Então, ainda tem um detalhe aí que a gente poderia analisar, né? No laboratório, ele podia brincar com essas coisas. Então, a gente não acaba não usando aquele synchronize lá. Isso. Porque ele optou. Porque o artigo dele tem um contexto. Se você ler, você vai ver que ele quer me explicar como usar variáveis de condição pra implementar a concorrência. E funciona. Tá? Funciona. ali. E sem usar o synchronizer. Então, ele tem os motivos dele pra fazer isso aqui. Tá certo? Tá tranquilo. Ele até explica aqui, ó. Que o await é similar ao await. O notify é similar ao signal. Tá vendo? Então, ele tem todo um contexto querendo mostrar que há outra forma de fazer. Que não seja aquela que nós já falamos aqui, né? Aquela qual é essa aqui, né? Eu mostrei rapidamente aqui um código muito simples aqui. Essa, tá? Essa aqui é a forma de você implementar o monitor no Java. Ou você pode implementar com variáveis de condição também. Você pode fazer um synchronized e com variáveis de condição. Por mim, nenhum. Entendeu, né? O fato é que a Java tem, sim, variáveis de condição. Tá? Então, o livro aí fala que não tem, mas tem sim. Fala que não tem por causa da época que ele foi publicado. Talvez na edição mais nova, eu não me lembro agora se ele já resolveu isso. Mas é um detalhe, né? E não me valida nada. Ok, gente. Eu acho que é isso. Tá bom. Quer dizer, do jeito que nós estamos aqui no curso... Do jeito que nós estamos no curso, a gente andou bem, viu? Andamos bem, porque... Nós fomos até semáforos. E aí, o que é que falta nesse assunto? Falta? Falta eu mostrar de forma mais prática. Apesar de que eu tenho tentado fazer isso, na verdade, a gente está distante aqui, mostrando o código, mas de forma mais prática, como é que funciona o... São esses que eu estou passando aí rapidamente, como é que funciona... Olha, aqui, ó. As threads em Java, pra gente fazer... Rodar o código, pra gente olhar o produtor consumidor efetivamente funcionando numa linguagem, tá? Isso é o que está, assim, faltando em termos de concorrência. Em termos de conceitos, os conceitos foram aplicados já, tá? A gente já está bem avançada em relação aos conceitos. Eu vou recortar esse material que eu tenho aqui do buffer, e aí, na próxima conversa, a gente fala disso aqui, e entra no escalonamento de processo, tá? É isso. Certo. Ok. Escalonamento de processo, que é essa parte aqui de... Aqui... Onde você está? Depois dos problemas clássicos, aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que é o escalonamento de processo na CPU. A gente vai mudar o assunto, tá? Então, na próxima, a gente trabalha um pouco com threads na prática, com Java. Apesar de que eu considero que isso que eu mostrei é prático, tá? Porque a prática depende muito de quem está estudando ir lá, fazer, né? E discorrer também, além dessa prática aí com uma linguagem, discorrer também sobre os clássicos, problemas de concorrência clássicos de sistemas operacionais. Um deles é esse aqui. É uma brincadeira, é uma brincadeira, né? Do Jantar dos Filósofos. É um clássico que a gente não pode deixar de falar. Ele não pode sair daqui sem fazer uma análise do Jantar dos Filósofos e do... É uma brincadeirinha com os filósofos que pensam ou comem. Ou eles estão pensando ou eles estão comendo. E também o problema é dos leitores e escritores, tá? É isso, gente. Acho que tá bom por hoje. Falamos bastante, né? Beleza, né, gente? Algum ponto final? Não, eu não tenho, não. Deixa eu pegar uma mensagem aqui também. Valeu pela aula. Eu que agradeço. Valeu demais vocês estarem aqui. Obrigado, gente. Tenha um bom fim de semana. Vou mandar a agenda de novo, tá? Certo. Na próxima... Mesmo bate local. Bate local, boa, né? Bate horário, tá bom, gente? Bate dia. Feça-feira. Tchau. Abração, gente. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.